Olá, tchucos e tchucas, tudo bem? Tô de volta hoje pra falar sobre um tema que muita gente me perguntou que era referente compras no Bukebus, tá? Indo pra Colônia ou voltando, né, pra Argentina ou vice-versa, tá? Se você estiver em Argentina, eu super indico você fazer esse passeio mas não faça como eu, vá de shorts, vá de saia porque eu fui de calça, eu não sabia que era tão quente lá e, gente, eu me senti realmente um frango de padaria tá torrando, assim, suava que era uma beleza mas, enfim, lá eu não consegui gravar muito a gente passou por alguns perrengues lá com tentativa de assalto, voltando porque, enfim, tava eu e minha mãe, duas mulheres, a gente ia no free shop os caras começaram a fitar a gente e não consegui gravar lá, porque eles disseram que uma das coisas que eles estavam olhando muito era o meu celular, então eu fiquei com medo mas agora aqui na segurança e no conforto do meu lar eu vou mostrar pra vocês aqui algumas comprinhas e que eu aproveitei, gente, pra comprar bastante lá sombra, porque tava muito barato pra vocês terem uma ideia, essa maleta aqui da Miss Cop eu paguei 30 dólares tava 35, mas eu ganhei um desconto porque tava meio quebradinha um dos blushes tá bem quebradinho mas, gente, é um blush super pigmentado eu vou usar bem pouco, né, porque eu sou bem branquela, dá pra ver então tem que tomar um pouco de cuidado na hora de passar essas coisas senão fica parecendo uma boneca né, não, mas não uma boneca bonita é, enfim, e valeu super a pena quando você abre, vocês vão ver que é um pouco sujinho, tá porque realmente tinha quebrado mas pelo preço, gente, duvido que vocês encontrem isso em qualquer free shop olha só olha, gente, essas cores, que maravilhosas e olha a quantidade aqui tá um pouquinho mexido porque eu tentei limpar tá vendo, porque foi exatamente essa daqui que quebrou é linda, né mas tá bom, é bem forte é bem pigmentado olha essas sombras aqui, gente ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês ó olha esse azul, gente, que poder maravilhoso tá vendo, tem tanto fosca, mas também tem as brilhosas tem as brilhantes também aqui e tem aqui um joguinho também rosinha porque foi justamente por causa do blush que quebrou tá 30 dólares, gente tá tipo de grátis claro que pra gente aqui do Brasil mas nossa, a situação vai melhorar, gente eu tenho fé ainda assim não encontrei nada nem parecido com esse preço com essa quantidade com essa qualidade, gente aqui tanto no free shop aqui quanto no free shop lá tá vou tentar abrir aqui pra vocês só pra vocês verem a pigmentação vou pegar aqui não pegar o pretão pretão mas eu vou pegar essa daqui gente, eu só encostei o dedo praticamente dá pra ver, será ai meu Deus não sei se tá conseguindo focar tá esse aqui é bem, bem, bem vou pegar uma fosca aqui pra vocês darem uma olhada essa aqui não tá bem fosca, fosca, fosca mas vai pra dar uma olhada olha só só encostei também essa é uma marca francesa, tá gente pra quem não conhece eu adorei adorei essa esse jogo tá é a coisa mais maravilhosa tá aqui olha a frase eu queria mostrar pra vocês vamos ver se dá pra ver me certifiquei de procurar tanto no Aeropark foi como eu voltei tá como no aqui em Guarulhos eu desci no Terminal 2 não achei tá gente essa daqui também é da Miscope olha só essa aqui eu nem tirei o preço direito né, não deu pra tirar mas olha as cores, gente que maravilhoso paguei 15 dólares paguei 15 dólares em cada também super pigmentado olha só essa aqui são as cores do preto e as cores do branco branco eu levei até pro trabalho tô usando todos os dias assim, Carol por que você comprou esse monte? porque, gente eu tinha umas muito antigas e eu precisava comprar nova mesmo tá então por isso que eu aproveitei olha as cores, gente olha as cores ai, se eu fizer assim vai perder não sei se vocês vão conseguir ver tudo direitinho olha, gente essas cores por 15 dólares tá pigmentação excelente e, gente, dura o dia inteiro, tá essa marca eu não conhecia pra ser bem honesta e eu passei e falei ai, gente, será que vai escorrer? será que vai tirar? não, inclusive eu estou usando tá mas eu não preciso de passar a maquiagem muito muito forte mas eu estou usando todos os dias aqui está um calor do agreste, gente vou dizer pra vocês e eu passo de manhãzinha 7 horas da manhã quando eu chego em casa ela está intacta não tenho passado nenhum fixador de sombra nada esse aqui mames comprou ai, que maravilhoso tá, gente bom por favor não quero falar mais nada porque não precisa tá, mas enfim pagamos 54 dólares olha como vem dentro vem com as caixinhas separadas gente olha como é que vem o lápis demais, né só vou pegar aqui a caixinha pra você esse aqui, gente eu não testei ainda, tá mas não precisa é maravilhoso de qualquer jeito quem quem não conhece tem que conhecer ó como é que é olha isso, gente que luxo mulher adora essas coisas, né é dourado pelo amor de Deus alguém me segura olha só gente do céu eu adoro né e olha como é que vem o lápis, gente todo enroladinho bonitinho poderiam fazer uma caixa menor mas apertadinha e só segurar o lápis não, olha isso não aguento também farei um vídeo depois tá com com essa maquiagem tá da Miss Cop eu vi que tem pouquíssima coisa na internet né então eu acho que vai ser bem legal do Brasil, por exemplo eu não achei nada tá e gente esses aqui são os crames de mão mais maravilhosos da face da terra eu sou apaixonada eu comprei esse daqui quando eu tinha 18 anos a primeira vez ele tinha acabado de lançar na verdade eu acho bom enfim era até uma outra tinha feito lá uma edição de lançamento e tal por isso que eu acho que tinha acabado de lançar mas o que eu comprei aqui na fronteira do da Argentina com Foz do Iguaçu não sei se realmente chegou atrasado e tudo mais mas faz uns anos já gente este creme ele tem um cheiro ridiculamente bom não tem nada no Brasil parecido com isso daqui principalmente esse daqui gente eu sou apaixonada por creme de mão fissurada por creme de mão eu tenho eu poderia entrar num grupo de autoajuda olha só gente ele é muito mais do que bom gente o cheiro dele ele é perfeito a mão fica parecendo uma seda tá vinha o joguinho com três esses grandes eu comprei o grande porque eu não sei como é que eu vou achar de novo tá esse jogo aqui com os três grandes tá é tava por 30 dólares tá só que isso aqui comigo gente vai durar dois anos porque esse daqui principalmente eu economizo igual uma louca tá pra vocês terem uma ideia eu ainda tenho creme de mão da primeira vez que eu fui lá mas é que eu não gostei tanto do cheiro quer ver tá aqui pessoal ó esse daqui eu comprei da primeira vez que eu fui lá tá cadê Royal nananana olha só gente e ainda tem um cheiro de algodão que é maravilhoso que é maravilhoso mas esse aqui não é tão bom tá como esta linha deles que eles chamam de jardineiros tá aqui ó dá pra ver esse aqui dá pra ver direitinho olha gente é muito bom eu comprei também umas miniaturas pra dar pra amigas minhas e tudo eu trouxe algumas não trouxe muitas porque gente infelizmente com esse dólar não dá pra gente fazer muita tripulia mas essas foram as comprinhas do free shop do barco tá é recomendo muito muito a gente comprou umas miniaturas também de perfume pra dar pro meu pai da Buga e tal muito mais barato gente chega a ser 20 dólares de diferença o free shop do Bokebus tá pro free shop tanto do Aeropac quanto aqui do Brasil tá aqui no Brasil depois eu vou explicar eu consigo eu tenho um desconto aqui no free shop mas ainda com desconto gente valia mais a pena você comprar no barco eu vou gravar depois um outro vídeo falando sobre cuidados que você tem que ter no Bokebus mas caso você se empolgue com esse vídeo e não queira assistir o outro eu já vou te adiantar toma cuidado com o assalto tá Carol por que você está sendo tão chata porque eu quase fui assaltada com a minha mãe eu vi uma outra menina chorando porque bateram a carteira dela só que no nosso caso a gente estava com passaporte porque a gente estava indo pro Uruguai né os caras estavam olhando muito a gente e pra você ter uma ideia a gente parecia uma operação da FBI sabe quando a gente chegou de novo na Argentina e a gente foi na volta que a gente percebeu que os caras estavam olhando muito pra gente eu e minha mãe tinha percebido que eram dois tá mas não eram dois as meninas do próprio free shop falaram olha cuidado porque eles são quatro tá e depois de um tempo elas falaram eles também não são quatro eles estão em seis mas gente só eu e minha mãe como é que a gente faz só nas duas aqui sozinha eu entrei em pânico aí fui falar com uma pessoa lá do próprio bar que eu falei olha tem algum perigo porque a gente é turista a gente não sabe tem algum perigo né de repente de assalto e tal não não tem e no final tinha então e era muito mais sério do que a gente imaginava eu não vou falar sobre isso nesse vídeo tá convido vocês a escutarem enfim a irem atrás do outro vídeo onde eu dou informações inclusive o que vocês devem fazer tá porque a gente só conseguiu passar bem porque a gente pediu ajuda é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo fiz com muito carinho algumas coisas eu nem mexi na embalagem pra vocês darem uma olhadinha tiveram outros que eu tive que mexer porque senão não ia ter nem espaço aqui pra guardar aquelas caixas caixas grandes tudo mas espero que vocês tenham gostado espero que as informações sejam valiosas pra vocês tá e é isso muito cuidado mas também não deixem de aproveitar tudo que o barco pode oferecer porque a viagem é super bonita não é caro e se você estiver na Argentina gente por favor faça isso vá para a colônia eu duvido que você vai se arrepender mas vá de shorts vá de saia não faça não faça como eu que fui de calça e virei um frango de padaria porque olha tava bem complicado lá calor de quase 40 graus tá então é isso pessoal beijos fica com Deus espero que vocês tenham gostado e até mais tchau